A Globo condena de forma veemente a agressão ao seu correspondente Leonardo Bonteiro e a outros colegas em Roma e exige uma apuração completa de responsabilidades. Quem contratou os seguranças? Quem deu a eles a orientação para afastar jornalistas com o uso da força? Os responsáveis serão punidos? A Globo está buscando informações sobre os procedimentos necessários para solicitar uma investigação às autoridades italianas. No momento, ficam o repúdio enfático, a irrestrita solidariedade a Leonardo Monteiro e demais colegas jornalistas de outros veículos e uma constatação. É a retórica beligerante do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas que está na raiz desse tipo de ataque. Essa retórica não impedirá o trabalho legítimo da imprensa. Perguntas continuarão a ser feitas. Os atos do presidente continuarão a ser acompanhados e registrados. É o dever do jornalismo profissional. Mas essa retórica pode ter consequências ainda mais graves. E o responsável será o presidente. A Folha divulgou uma nota sobre a agressão à repórter Ana Estela de Souza Pinto. O jornal afirmou que repudia as agressões sofridas pela repórter e por outros jornalistas em Roma. Mas um inaceitável ataque da presidência Jair Bolsonaro à imprensa profissional. Em nota, a Associação Nacional de Jornais também repudiou com veemência e indignação as agressões sofridas pelos jornalistas brasileiros. A ANJ afirmou que a violência contra os jornalistas é consequência direta da postura do próprio presidente, que estimula com atos e palavras a intolerância diante da atividade jornalística. A ANJ espera que os atos de violência cometidos contra os jornalistas sejam apurados e os culpados punidos. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também repudiou a agressão. Em nota, afirmou que, ao não condenar atos violentos de seus seguranças e apoiadores a jornalistas, que tão somente estão cumprindo o seu dever de informar, o presidente da república incentiva mais ataques do gênero em uma escalada perigosa e que pode se revelar fatal. A Abraje afirmou ainda que atacar o mensageiro é uma prática recorrente do governo Bolsonaro, que, assim como qualquer outra administração, está sujeito ao escrutínio público.